Então bora começar com o pack com 5 né matchbox aqui a caixinha eu já separei os modelos porque vem alguns repetidos separei aqui para mostrar para vocês então primeiro aqui temos o de resgate né matchbox de resgate começando aqui com a 2015 Dodge Ram 1500 a segundo é o Ford F550 esse terceiro aqui lindo é a Ford Interceptor muito legal hein galera essa aqui ó ambulância Zinha é a Internacional Workstar ambulância da hora e essa aqui a menina miniatura própria né da matchbox e isso aqui é o Hazard Squad o squad bora aqui para mostrar a segunda para vocês em segunda temos aqui o Alfa Romeo Júlia temos aqui aqui também o Infinity aqui a Chevrolet Chevy Silverado na cor preta muito bonita aqui o Honda Civic né galera Honda Civic 2017 e por último aqui o matchbox cliffhanger show hein e aqui temos a outro pack né esse pack aqui é o exótico 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 é igual o hw exótico que vem os carros mais esportivo aqui temos a Lamborghini Galardo Corvette aqui o Ford GT 2005 saiu lindo hein essa cozinha prata top demais Jaguar 61 Jaguar e por último lote a tem gente tá uma lote a 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 evora e e se pega aqui os veículos mais antigos ó e temos isso aqui é o 1933 63 Rio Rodster né e nome difícil da gota esse aqui tem um Ford Thunderbird Camaruzão, convencível Show, hein? Aston Martin E também o Jaguar Top demais esse pack Pra quem gosta de Veículo antigo E agora vamos aqui pra o Rally Os carros de Rally Despeca aqui pra mim só me interessou Essa Hummer E o Baja, né? O Fuscazão Tá sendo bem Bem vendido aí Mas tem também o Jeep, muito bonito Apenas dois fantasias, mas Bem da hora esse pack, hein? Vale a pena Eu deixei o último pack aqui da Matchbox Pessoal, pro final, olha só que da hora É aqui as Wegon, as Perua Show de bola, hein? Muito massa Tem Audi, tem Ford Cadillac, Chevrolet E esse outro aqui, ó Oldsmobile, Vista Cruiser Bonito demais, ó Top, hein, galera? Também chegou aqui o pack com 10 Olha só Pack com 10 miniaturas Essa aqui é exclusiva Essas aqui já saíram em outros lotes Mas essa aqui é exclusiva Então Algumas coisas interessantes, né? Covet, Mustang Vou passar aqui pra ver Olha só Fuscazão Lamborghini Quem nunca comprou um pack só por causa de uma ou duas miniaturas, hein? Show demais Esse aqui, ó Curti muito Esse Fuscazão Olha só O Beetle Amarelo Tem também Lamborghini Tem Porsche Show demais, hein? Pra finalizar o vídeo aqui Temos o Monster Truck Também tá chegando na loja Por R$90,00 Sim, pessoal Esqueci de falar Os Matchbox O pack com 5 Tá por R$65,00 Aqui nas americanas E o O pack com 10 Da Hot Wheels Tá R$110,00 Então aqui, ó Monster Truck Esse aqui é o Vem o Locopunk E vem o Puri Muscle Esses dois aqui, ó Show de bola Para o próximo Aqui temos o Monster Portions Versus O Easy Rasha Aí tá Poxa, que negócio doido danado Passar aqui Chegou também o Leopard Shark Versus O Mega Rex Top demais O Monster Truck E pra finalizar Aqui o melhor Temos o A Drag Buzz E o Beetle, hein, galera? Melhor pack do ano A Drag Buzz Versus O Fusca, hein? Show demais Quem Quem puder Pegar essa Essa miniatura aqui Pega Vale muito a pena E vai valorizar demais Então é isso, pessoal Algumas novidades Chegou aqui nas americanas Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa um like aí Se inscreve no canal Meu, muito obrigado a todos Deixa aí um comentário aí Qual foi a miniatura Que você mais gostou Certo? Um forte abraço a todos E até logo Tchau 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 Tchau